Aí galera, eu tava cortando aqui o brownie né pessoal, de boa, o que acontece? A geladeira queima galera, isso mesmo pessoal, essa geladeira aqui ó, top demais, comprei faz um tempo já, só que é o seguinte, comprei ela usada e ela deu um problema pessoal, ela acabou queimando o motor, tá, e o motor vai ficar 900 reais pra arrumar, ou seja, eu paguei 800 da geladeira e vai ficar 900, não vou comprar outra geladeira usada, porque pode acontecer esse problema, por mais que essa aqui tava com o gás trocado, tudo certinho, aconteceu, e uma nova, igual essa daqui, que aí lá é menor né, não é frost fria, é um pouco menor, tá aí 1500, 1800, então eu não vou comprar uma nova, eu vou trocar o motor dela, tem um ano de garantia, então não vai ter tanto problema assim eu acho, e é isso, não tem nada aqui dentro da geladeira, eu até tava mostrando, vocês tem pra trás num vídeo, falando que ela era boa, ela era boa né, agora ela estragou, mas já já ela fica certinho, e é isso galera, empreender é isso, é você trabalhar e acontecer um problema, você resolver, resolver, ainda mais no frio, um problema desse, complica, judia mesmo, mas vamos que vamos que hoje vai ser bom, amanhã também, Deus tá com a gente, e é isso, tamo junto, fui!